E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas do Forza Horizon 4. E hoje eu vou trazer uma lista dos carros que você deve ter aí na sua garagem, principalmente jogadores iniciantes ou até mesmo jogadores de níveis avançado. Mas eu não recomendo você ficar só focado nesses carros aqui, porque geralmente o Forza Horizon sempre aparece mais carros aí que são carros ótimos, tá? Antes da gente começar, verifique se você ainda é inscrito aí do canal, porque muita gente está perdendo a inscrição. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que deixe o like aí. Mais importante ainda, manda um salve aí nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo. Pra quem é novo no Forza Horizon 4, é importante você saber que a gente trabalha aqui com as quatro estações e você não pode entrar no modo online com o carro errado, tá? Fique atento porque a gente tem indicações que mostra quando é primavera, verão, outono e inverno, tá? Se você entrar em qualquer uma dessas estações no modo online com o carro errado, sua experiência no jogo pode ser muito ruim. Caso você queira baixar as minhas configurações de tonagens, não tem segredo, tá? É só você entrar aqui em aprimoramentos, depois encontrar novas tonagens. Aqui você aperta o botão Select, que é o botão de buscar. Nessa opção você vai em Criador. Aqui você digita a minha Gamertag, FRT Mucca Romero. Lembrando que você tem que estar com o carro selecionado. Lembrando que todos os carros que eu vou te mostrar é da classe S1. Se eu ver que o vídeo vai ter relevância, eu trago de outras classes também. Começando com o Alfa Romeo 8C, esse carro é muito bom para corridas de média velocidade, onde você não tem retas muito longas, tá? É um ótimo carro em circuito porque ele tem bastante manobra. Esse carro aqui eu recomendo você correr somente no verão e no máximo no outono, tá? Eu não gosto de correr com esse carro na primavera e principalmente no inverno. Fica ligado quanto à estação do ano, nem todos os carros você consegue correr em qualquer estação que você queira. Esse aqui é o ATS GT, um carro que foi dado no evento sazonal. É um ótimo carro de corrida de velocidade, tem uma manobra boa. Eu gosto de correr com esse carro no verão, na primavera e outono, menos no inverno. Esse aqui é um Corvette 2009, um ótimo carro para você fazer configuração de tonagem. Dá para você fazer várias leções. É um ótimo carro para corrida no verão, tá? É um carro que é muito, muito bom no outono. Dá para você aproveitar em algumas corridas da primavera, menos no inverno, tá? Esse aqui é o Corvette 2002, um ótimo carro para corrida de velocidade. Eu não recomendo você usar esse carro em circuitos, principalmente circuitos travados. É um ótimo carro no verão, primavera e outono. Esse aqui é o Dodge Viper GTS 2013, um ótimo carro em corridas de velocidade. Em alguns circuitos você vai se dar bem com ele também. É um carro que eu recomendo correr no verão, primavera e outono. Esse aqui é o Ford GT 2005, esse aqui é a versão com motor V10. É um carro ótimo em corridas de velocidade. Você pode aproveitar em circuitos. Você pode correr com esse carro aqui na primavera, outono e verão. Esse aqui é o Honda NSX 92, um carro excelente para você treinar, correr em qualquer situação. É um carro que eu recomendo bastante para jogadores que estão iniciando. Essa aqui é a McLaren 12C, um carro que você vai se dar bem em corridas de velocidade e em circuitos também. É um carro que eu recomendo mais no verão e no outono. Não recomendo esse carro na primavera e principalmente não recomendo no inverno. Essa aqui é a McLaren 570S, um excelente carro para corrida de velocidade e corrida de circuito. Você pode aproveitar na primavera, verão, outono e menos no inverno. Esse aqui é o Nissan GTR 97, um carro que tem várias versões de compartilhamento. Esse carro que eu fiz aqui é para você aproveitar no verão em corridas de velocidade. Esse aqui é o Toyota Supra, um carro bem interessante em corridas de velocidade. Ele tem um desempenho razoavelmente bom em corridas de circuito, tá? É um carro que é bom na primavera, outono e verão. Esse aqui é o Corvette 2015. É um excelente carro para você correr na primavera, no outono também, tá? Em corridas de média velocidade e ótimo em circuito também. Esse aqui é o Dodge Viper 2008. É um excelente carro que você pode aproveitar em quase tudo, tá? Você pode aproveitar em quase todas as estações, só fica ligado no inverno. Se a pista estiver coberta de neve, eu não recomendo esse carro. Esse aqui é o CC8S, um excelente carro de corridas de velocidade. Esse carro aqui você pode aproveitar na primavera, outono e verão, menos no inverno. Essa aqui é a Lamborghini Aventador 2016 SV. Um excelente carro para corridas de velocidade na chuva, que no caso é a primavera, tá? É um carro que eu gosto muito de correr em Colossos. Essa aqui é a Mercedes AMG GTR PO. Um excelente carro para corridas na chuva, corridas de circuito, corridas de velocidade, onde você precisa de bastante aderência. Esse carro é muito bom. Porsche 911 2019. É um carro que você aproveita em quase todas as estações, tá? É um carro que eu recomendo muito para corridas na chuva, onde você precisa de bastante velocidade final e aderência. Um carro que você pode aproveitar também em circuitos. Lamborghini Huracan. Esse carro aqui você vai correr com bastante aderência em corridas de circuito e velocidade na chuva, tá? No inverno, esse carro eu recomendo para você ir em pistas onde não estão cobertas de neve, tá? Inverno e na chuva é um excelente carro. No outono também você pode aproveitar ele, tá? Ford Sheb GT350R. Um excelente carro para você correr no inverno, onde você tem aquela pista coberta de neve. É aquele carro que vai ter bastante aderência e velocidade e aceleração para você. Porsche Cayman GTS 2015. Se o circuito ou corridas de velocidade está coberta de neve, e é principalmente aqueles circuitos ou corridas de velocidade onde você tem bastante curva, tá? É um excelente carro. Um carro que tem aderência absurda. Não tem aceleração do Ford Sheb GT350R, mas tem muito mais aderência, tá? Para quem tem esse TVR, que é um carro de DLC, tá? Ele não é um carro absurdo. O Porsche Cayman e o Ford são excelentes carros na neve. Esse aqui é mais uma opção para você correr na neve, tá? Então, essa foi uma lista de testes, tá? Se eu ver que a galera gostou, deixou o like, mandou o salve aí, eu trago uma lista de outras classes para você também, tá? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.